Prontinho, já está gravando. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de suporte e tira dúvidas. Meu nome é Davi, para quem não me conhece, faço parte aqui do time do Matheus Lopes, e estou iniciando mais uma calma, ok? Para quem não sabe como participar, basta clicar no botão em reações na parte inferior do Zoom, e lá vai ter a opção para você estar levantando a sua mãozinha. Assim que você levantar a sua mãozinha, vai ter uma ordem, uma fila, agora até o momento só tenho a Juliana, com a mão levantada, e assim que for chegando na sua vez, a gente vai liberando o microfone, tá? O microfone fica travado, só para as pessoas aqui administradoras e quem estiver tirando dúvida. Se caso você não queira abrir seu microfone, ou até mesmo abrir sua câmera, não é necessário, tá, pessoal? Basta você estar colocando aqui sua mensagem, aqui no nosso chat. O nosso chat também é para dúvida, e assim que a gente terminar as mãozinhas, a gente vai estar passando pelo chat, tá? Como programado, dia de segunda e quinta-feira, a gente faz as nossas lives às 17 horas. Normalmente as lives de suporte nos demais dias são às 18, tá? Mas esses dias são às 17 por conta da corrida que o Matheus está promovendo no YouTube, e também por conta do novo produto que ele está lançando, ok, pessoal? Então vou estar dando início aqui no nosso suporte com a Juliana. Hoje, pessoal, como que é, 18 horas a gente tem live, até umas 5h40 eu vou estar atendendo. A última live eu passei, eu cheguei ali até umas 6 horas, mas hoje não. Hoje até 5h40 eu vou estar atendendo. Se tiver mais gente com a mão levantada, infelizmente não vou conseguir. Então, até 5h30 eu estou respondendo quem tiver com as mãozinhas levantadas, e a partir das 5h30 eu vou dar prioridade para o chat, tá? Para não deixar ninguém sem resposta, que ainda mais o pessoal que chegou no início da live e mandou sua pergunta aqui no chat, ok? Juliana, liberei seu microfone, pode estar fazendo sua pergunta, que eu vou estar respondendo, tá? E se for compartilhar a tela, já está compartilhado também. Boa noite, Davi. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. O Davi, a Caldas 18, ela é com o Matheus? Isso mesmo, direto no YouTube dele. Ah, tá. Eu vou compartilhar aqui a tela, que eu estou pelo celular. Pelo celular eu nunca fiz. Tudo bem, mas já está compartilhando, já. Deu certo? Já. Então, Davi, o que está acontecendo? Eu estou com uma campanha do Cúrcume. Subi ela hoje. E daí eu fiz assim, fiz três testes de... Na verdade, já é um criativo que eu já estava usando. Então, são três criativos. E eu coloquei três conjuntos por criativo, ó. Então, aqui, criativo dois. Criativo um. Criativo um. E tem o criativo três. Mas o que está acontecendo? Por exemplo, ó. Esses daqui. Esse aqui, por exemplo. Ele chegou uma conversa de manhã. E ele foi chegar a outra conversa agora à tarde. Esse criativo dois. Daí que está ativo. Esse outro, ó. Ele chegou a seis reais. Ele não chegou a outra conversa. Aí eu pausei. Porque eu mandei lá no grupo. E daí vocês me responderam. E ele chegou, não estava nem a dois reais. Então, ele foi gastando muito. Eu não sei se pode ser, ó. Tá vendo? Todos eles estão gastando muito, ó. Sim, sim. Ó, vamos lá, tá? Muitos não chegou a conversa ainda. Tá certo. Ó, o que eu posso te aconselhar aí? Para você fazer logo de cara aí nos seus testes. Tá bom? Já tem quantos dias que você está rodando esse teste assim? Foi hoje. Somente hoje, né? É. Só hoje. Só hoje. Quando é assim, tá? Juliana, a gente pede que, no mínimo, no mínimo, quando você for testar a criativa, principalmente, você não duplique várias vezes. Por quê? Se você duplica o conjunto um três vezes, o conjunto dois três vezes, você vai pegar cinco fatias de público diferente. Você vai gastar mais. E no mínimo, o que a gente pede para você deixar rodar é no mínimo dois dias, que é quarenta e oito horas. Por quê? A gente vai interpretar ali, que nem hoje, esse criativo dois aí, ele teve duas conversas. Mas amanhã, ele possa ser que ele não saia nenhum, nenhuma conversa no seu teste. Aí, vamos supor que agora eu chego em você e falo, ó, Juliana, esse criativo dois está muito bom. Pode duplicar ele cinco vezes para amanhã. E se amanhã der ruim? Entendeu? Então, por isso que a gente testa o criativo num período de quarenta e oito horas, há três dias, tá? Por quê? Assim, a gente vai saber se, de fato, esse criativo, ele funciona bem e, realmente, ele está trazendo clientes bons ali para você, ou se, de fato, ele teve um pico ali de sorte, ele entregou para duas pessoas que, realmente, as pessoas já gostariam de conhecer o produto e acabou iniciando a conversa. Já esses outros criativos, que também você me falou ali, o criativo um, iniciou a conversa com dois reais. Porém, depois o Facebook e depois os dois, ele não achou mais nenhum cliente válido. Ele foi entregando um pouquinho ali, devagar, e não achou nenhum cliente válido. Então, é normal que o custo dele gaste seis reais. Mas como você está colocando o valor ali, tipo, quanto que é o valor? Que eu não consegui ver. Está doze e pouquinho. Está treze. Doze reais. Treze reais. Assim, como você está colocando um valor de treze reais, ele vai continuar gastando até achar um novo cliente ou até gastar os doze reais. Que nem se você estivesse testando só dois criativos, dois conjuntos, você iria gastar no máximo vinte e quatro reais no dia. Mas como você duplicou três vezes, você duplicou também o valor gasto. Então, isso aí é um caso que você deveria ter deixado eles ativar por mais um dia. Assim, você de fato ia saber se o criativo um é bom, se o criativo dois é bom. Entendeu? Tanto que esse criativo dois, você só ficou com um conjunto dele ativo, né? E o restante você desativou tudo. Porque você pegou, vamos dizer assim que nessa fatia de público aí, uma fatia de público um pouco mais qualificada que os demais, tá bom? Aí, vamos supor, amanhã você pega uma fatia ruim nesse criativo, o criativo um você não está nem ativo. Por quê? Você tinha desativado ele hoje. Então, por isso que eu recomendo, deixa somente dois conjuntos ativos e deixa o tempo aí de vinte e quatro horas. Aí, você vai ativar agora, tá? Você ativa agora, ou meia-noite, esse criativo um, o melhor conjunto que você viu ali que tinha saído a dois reais. E deixa ele rodar mais um dia, pra você de fato ver as métricas dele. Se o CTR é alto, se o clique no link tá barato, se o custo de mensagem dele abaixou, isso mesmo, criativo um, que teve o início de conversa lá, dois reais, lembra que você falou? Sim. E esse aqui eu também deixo, Davi. É, esse daí você pode deixar, porque querendo ou não, ainda tá, entre aspas, no período de validação, tá um valor, vamos dizer, já passou 1,50 do valor, porque o ideal é abaixo de dois reais, mas como que é o primeiro dia, a gente tá vendo. Porque funciona no seu criativo, qualquer coisa, se amanhã, ah, Davi, ele continuou performando bem, mas tá acima de dois reais, o que a gente faz? A gente faz um pequeno ajuste nele, coloca uma imagem mais, que chama um pouquinho mais de atenção, troca uma cor de um texto, troca um título de um texto, e sobe novamente pra ir a gente ajustando esse criativo, lapidando o criativo, pra ele chegar com custo abaixo de dois reais, setenta centavos, cinquenta centavos e por aí, por aí vai, tá bom? Então, a diferença do criativo dois pro um é mais essa mesmo, é questão de cor, de algumas palavras, essas coisas. Eu posso depois mandar no seu particular pra você dar uma olhada e ver o que que eu eu posso melhorar? Pode, pode sim. Posso. Então tá. Não tem problema. Mas seria isso. Porque o que que tá acontecendo, ó? Tipo, tá gastando bastante, daí tá vindo poucos clientes. Sim, sim. Eu não sei se é o criativo ou não. É, tipo assim, entra a questão do criativo, pelo custo de conversa tá alto, tem alguns conjuntos ali, gastou seis reais, que então, tipo assim, tá caro, não tá barato, entendeu? Até mesmo esse daí que teve duas conversas, tá um pouco caro, que foi aquilo que eu te falei, que tá acima de dois reais, então já se torna caro. Vamos colocar aí, hoje, quantos clientes chegou pra você? Nove clientes, não foi? Desses nove, você conseguiu? Foi cinco. Cinco só, eu achei que isso tinha sido nove. Cinco clientes, com valor de quarenta e nove reais, entendeu? Por isso que o teste criativo, ele é essencial, porque a gente não pode escalar, duplicar do jeito que você fez aí, que você querendo ou não, foi meio que uma pré-escala, você duplicou cada criativo três vezes ali e deixou três reais gastar, então automaticamente você aumentou a chance de, tipo assim, ou acertar, se você tivesse acertado, ou se você teria trazido bastante cliente, pelo menos um criativo, ou de tomar um prejuízo, que é um prejuízozinho que você tá tendo aí, você conseguiu converter algum desses clientes, você conseguiu pelo menos agendar algum pagamento ou não? Não, não. E tem um que eu ainda tenho que responder, ó, desses cinco, um eu vou começar o atendimento agora, porque ele chegou agora e é pouco, e um eu finalizei o atendimento e os outros três não, não, uma, é, não respondeu muito. Uma falou só que tava no trabalho, daí eu perguntei que horário que eu podia tá ligando, daí ela nem me respondeu mais. Entendi. É, mas qualquer coisa depois você atende, e o lado bom que também você tem essa opção de ligar, aplica o funil ali que a gente passa ali no nosso treinamento, até mesmo com a Dani ali nas lives das nove horas, não sei se você consegue participar, mas qualquer coisa assiste o conteúdo gravado que ajuda demais, viu? Ajuda demais mesmo. Tá bom, beleza então. Obrigada. Beleza? Ô, Davi, lá no grupo... Com meia-noite você ativa aquele criativo. Tá. No grupo lá da Daiane, ela deixou, né, um modelo que tem os criativos pra gente editar, né? Isso, ela deixou. Eu vou dar uma procurada lá. Ela disponibilizou bastante, bastante criativo mesmo lá no grupo, tá? Depois dá uma olhadinha qual coisa você baixa, sobe, que tem muito criativo que ela tá usando, gente, que ela soltou lá, que é os criativos dela mesmo. Ela cria, sobe, testa, vê o curso de mensagem, libera, lógico que ela não vai falar pra todo mundo, ó, fulano, esse é o melhor criativo. Não, ela libera todos lá já pra cada afiliado ter ali pelo menos um pouquinho de trabalho ou pra modificar ou pelo menos testar o criativo, né? Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, fica com Deus. Juliana, bom teste aí pra ti, tá? Gabriel Monteiro, liberei seu microfone aí. Gabriel, pode fazer sua pergunta. Boa noite, Davi, beleza? Beleza. Tá me escutando bem? Tá tranquilo? Tô escutando, pode falar. Então, na semana passada eu tinha compartilhado aqui a tela que eu tinha rodado direto, só que acabou que meus testes criativos, assim, não, eu acabei que eu fiz uma pré-escala bem semelhante à que a moça mostrou aí agora. Aí, assim, eu tô rodando o arte puro e pra, o arte vetorial e, assim, eu queria saber a melhor maneira que eu poderia testar em questão de criativo, assim, em questão de estrutura, qual o público, porque eu tô começando esse produto agora. Rapaz, eu tava te respondendo ali no privado agora, acredita? Aí, você falou de criativa, eu olhei pro nome. Gabriel, o que eu ia responder ali pra você agora no chat? Você foi a primeira pergunta que mandou lá no chat, né? Qual que é o jeito que a gente testa criativa aqui, que até mesmo é o teste que a gente coloca lá no nosso treinamento? Ainda mais pro direto, que é o seu caso, tá? A gente escolhe ali, primeiramente, você tem que escolher quanto que você vai gastar por dia. É de 25 a 30, 35 reais o máximo. Você vai escolher de 25 a 35 um valor ideal pra você. Faz o cálculo, vamos supor, ah, Davi, eu quero escolher 25, mas eu quero testar 4 criativos. 4 criativos a 25 reais cada. No mínimo, dois dias você vai gastar 200 reais só nesse teste, entendeu? Pra validar esse teste seu, pra achar um motivo ou dois. Entendeu? Entendi. E assim, aí eu faço a campanha 1, 1, 1, 1, 1 criativa, é isso? Isso. Aí o que você vai fazer? Você vai criar uma campanha, vai criar um conjunto e um anúncio, certo? O que você vai fazer assim que você criar essa campanha? Que normalmente, assim que a gente cria uma campanha, ela já cria um conjunto e um anúncio. Você vai a nível de conjunto, duplica aquele conjunto. Então, vamos supor, ah, eu tenho três criativos, eu vou duplicar ele. Então, vai ficar uma campanha, um conjunto 1, que no caso seria o A, e o criativo A também, que seria do mesmo conjunto primeiro, né? Quando você duplica o conjunto, você vai duplicar o conjunto B e o criativo B. Se você duplicar de novo o conjunto, você vai ter o conjunto C e o criativo C. E nisso você vai colocar um orçamento de 25 reais no conjunto, pra ele gastar 25 reais num único dia com um só criativo, tá? Não coloca ali o conjunto A com dois criativos no A, anúncio A não, tá? Deixa só o conjunto A com o criativo A, conjunto B com o criativo B e por aí em diante. Conforme você for testando cada vez mais criativo. Ah, vou duplicar cinco vezes porque é cinco criativos diferentes. Tudo bem, só que calcula. Calcula quanto que você pode gastar por dia. Poxa, eu não posso realmente gastar, de fato, 100 reais num teste de criativo. Então, diminui a quantidade de criativo. Vê ali qual dos quatro, cinco criativos que você criou. É em questão. Pode falar. Aí, assim, então, aí, por cada criativo é conjunto isolado, né? Isso mesmo. Aí, assim, em questão de público que você tinha comentado comigo, é 45, 65 reais, só público feminino e só feed de Facebook, é isso? Isso mesmo. Exatamente. Ah, então, assim, seria isso mesmo. Eu já subi os criativos pra amanhã. Aí, assim, depois desses dois dias, o que eu analiso? Ó, em dois dias, tá? Vai rodar o primeiro dia. Você vai ficar de olho ali no clique no link, CPM, pra ver quanto que ele iniciou e quanto que vai finalizar ali o final do dia. No segundo dia, que é o principal, tá? Que é o que a gente analisa. É compra, finalização de compra, aí vem o custo por clique no link, CTR clique no link e CPM. É isso que você tem que ter na mente que você vai analisar. Se no primeiro dia você colocou 30 reais ali e não saiu nenhuma finalização, ok, tá no primeiro dia. Você vai analisar CTR, você vai analisar ali CPM, quanto que tá. Ah, meu CTR tá abaixo de 2%, ok? Vamos esperar pro próximo dia, trocando o público, pra ver se melhora ou se diminui. Aí, vamos colocar aí. No primeiro dia você já rodou 30 reais. No segundo dia, você já tá ali extrapolando o limite ali de custo por finalização, que seria o quê? 30 reais uma finalização. Se no primeiro dia não saiu nenhuma finalização, sinal que você já gastou, se sair qualquer finalização, vai sair acima de 30, né? Então, no segundo dia, gastou ali já 20 reais e não saiu finalização, você já pode tomar uma decisão aí de já vir pausando todos os criativos. Por quê? Se todos os criativos não trouxeram finalização em pelo menos ali, tipo, um período de 48 horas, é sinal que o seu criativo, ele mesmo tendo um CTR alto, um clique no link barato, ele tá chamando a atenção do público errado. O público comprador, de fato, ele não tá se atraindo pelo seu criativo. Então, é isso que você tem que ter em mente pra tomar uma decisão e não deixar, que nem eu vi um afiliado hoje, que o custo de finalização dele tava de 90 reais lá no grupo. A gente não pode deixar 90 reais. Por quê? Se o custo é 30 reais, vamos colocar que ele tá rodando 30 reais por dia, chegou a 90, sinal que ele já rodou três dias seguidos e não tomou a decisão, não tomou a decisão de desligar, entendeu? Então, gastou ali já 60 reais no seu anúncio e não teve finalização, você tem que cortar. Porque assim, o dinheiro a mais que você poderia tá gastando, você poderia tá gastando com um ovo criativo, tá bom? Entendi. E assim, só mais uma dúvida, o Matheus, ele tá fazendo live às 18 horas porque eu não tô tendo acesso, não. Sim, sim. Ele faz as lives e é no YouTube, tá, pessoal? Então, muitas das vezes ele avisa, ó, estamos ao vivo ali, às vezes ele solta o link no próprio Instagram dele, porém, é no YouTube. E o YouTube, infelizmente, gente, mesmo sendo inscrito do YouTube, o YouTube não notifica ninguém, infelizmente. E assim, as lives, elas tão ficando salvas ou não? As lives, todas estão ficando salvas, querido. Você consegue me mandar aí? Porque eu procurei bastante e não consegui ter acesso aqui. Mandar no chat? Vou dar aqui o chat, o nosso link do YouTube. O canal do YouTube. Mandei aqui, ó. Esse é o nosso canal do YouTube, pessoal. É onde vocês vão ter acesso ao conteúdo, às lives gravadas, tem lives ao vivo. Tá bom? Então, lá vocês vão conseguir assistir todo o conteúdo que a gente passa dele também. Tá bom, Gabriel? Deixa eu te ajudar em algo mais, irmão? Não, não. Seria isso mesmo. Obrigadão pela atenção, tá? Valeu, querido. Fica com Deus aí. Bons testes aí pra ti. Mauro, liberei seu microfone. Pode estar fazendo a sua pergunta, tá? Opa, boa tarde, Davi. Tudo bom, amigo? Boa tarde. Vamos lá. Eu precisava da sua ajuda pelo seguinte. Eu precisava compartilhar minha tela aqui. Eu tinha feito alguns anúncios e saiu uma venda e saíram duas... Como falam? Dois abandonos, né? Só que ele não tá aparecendo pra mim no Facebook de qual criativo saiu essa venda. E eu não sei se... Eu posso compartilhar a tela? Vai ser mais fácil. Pode compartilhar aí. Tem dois meios pra você saber se não marcou, tá? A venda de fato aí. Tá vendo minha tela? Tô vendo. É olhar pra ver se teve finalização. Os criativos que teve finalização. É sinal que possivelmente a venda veio dele, tá? Então, não teve. Também não marcou. Isso que eu fiquei cismado. Então, ó... Faz... Eu vou solicitar aqui o acesso da sua máquina. Libera aí pra mim. Ó, solicitei aí. Só pra mim ver uma coisa aqui, tá? Ó, deixa eu só te explicar. Eu tenho duas BM rodando, tá? Não, sem problema. Pode olhar as duas, tá? Porque eu não sei de qual das duas que saiu, né? Aí que tá. Eu vou te mostrar aqui pra você testar. Pra ver se seu link está correto. Se tá marcando tudo certinho. Você criou o pixel lá na Bright, tudo bonitinho. Criei, coloquei... Como eu tô com duas BM, a primeira BM eu comecei a ter problema. Eu criei uma segunda BM. Entendi. E aí, como eu não sabia puxar o pixel de uma pra outra, eu criei um novo pixel. Mas eu coloquei os dois pixels lá na Bright. Eu coloquei os dois pixels no meu site. Tá vendo que aqui, ó, só marcou o PID, viu? Até agora só tá marcando o PID, viu? Então, sinal que ele não marcou. Tipo, aqui nesse pixel não teve nenhum evento. O que eu vou pedir pra você fazer? É a sua estrutura própria, não é? Isso, é esse aí que tá aí já. É esse daqui que tá aqui já? Isso. Tá, vou testar aqui. Uma pergunta, porque não tinha, tá? Eu teria que ter colocado também o pixel no... Naquele... Como fala? O pote extra, sabe? Quando você volta. Na tela, e aí ele dá o... Não, não tem necessidade de colocar no pote extra, não. O pixel não tem necessidade. Não coloca lá. Eu coloquei agora. Não tem problema também, não. Não, não tem problema. Ó, tá vendo que eu entrei no page view, ele marcou o page view. Tá vendo? Então tá ativo. O page view tá ativo na sua estrutura. Agora eu vou iniciar uma finalização de compra. Que aqui seria a finalização de compra. Eu fiz isso em todos. Se você entrar na Braip ali, quer ver? Nossa, eu testei tudo pra ter certeza que tá vindo em todos pra mim, né? Quer ver? Deixa eu só mudar a tela um segundo pra você, ó. Tá vendo que não foi ainda? Ó, desculpa. Pode falar. Ó, tá vendo que não marcou ainda? Finalização? Cadê a finalização? Não marcou. Então, sinal que não tá cadastrado. Seu pixel não tá corretamente cadastrado lá na Braip, tá? Pelo menos esse pixel aqui, não. Então ele não tá na Braip ou tá no... Eu voltei. Tá vendo? Marcou de novo o page view. Então você vai ter que pegar esse pixel aqui, ó. Esse seu pixel. Esse ID. Abre aí a Braip. Só pra nós confirmar. Rápido. Tá aberta já. Calma aí. Cadê ela aí? Vou só virar a tela aqui. Só muda. Só muda aí que o computador é seu. Eu não sei... Tá aí. Tá lá. Tá aí, ó. Aí, beleza. Eu vou lá em ferramentas. Deixa eu descer aqui. Isso aí. Tô gostando de ver. Já tá fazendo venda, amor. Tá bom demais. Ó, nem fala, amigo. Eu precisei ficar parado. 10 dias que eu tive um problema no coração, rapaz. Eu não vi qual que era o número do pixel. É esse aí. 7... Aí, ó. É, final. Final 92, né? 7.692. 7.692. Esse daqui mesmo. Como eu não sabia puxar o mesmo pixel, né? Eu criei um novo e... 12.0. Checkout. Por 6.0. Ah, mano. Isso aqui, ó. Não pode estar usando esse trem aqui, não. É aí que tá errado? A gente não usa isso aqui, tá? Nem o domínio e nem o token. Porque isso aqui atrapalha demais. Tem coisa que ele buga. Tem coisa... Tem... Se você for cadastrar certinho, 100% correto, ele vai funcionar. Agora, se você não cadastrar com os APIs do WordPress, tudo bonitinho, do jeito que o Facebook pede, só vai te atrapalhar. Eu entrei aqui, ó, só pra até ver se você tava no outro também, tá? Eu vou tirar o token. Agora não tem mais como saber de onde veio, né? Não. Não. É, tipo, saber de qual que foi o criativo... Não tem como. Infelizmente, você vai ter que deixar rodar mais um dia. Quer ver? Eu vou fazer o teste aqui novamente. Eu vou te mostrar. Eu vou te falar o que eu fiz. Aí você só me orienta se eu fiz certo ou não. Mas pode finalizar aí primeiro. Fazer o teste pra ver. Vou dar um F5 aqui pra ver se vai marcar o terceiro page view lá. Ó, marcou, tá vendo? Que tá quase instantâneo marcando o page view. Aham. Agora vamos lá, finalização de compras. Vou até clicar em outro pra ver se... Aí, ó. Agora tá correto. A pessoa não precisa nem escrever nada. Só de clicar lá já aparece. Só de clicar. Só de clicar já inicia uma finalização. Aí, se caso você vir aqui e digitar aqui... Preencher. Aham. Como que já tá preenchido... Todos os dados aí que eu tava fazendo o teste. É, como que já tá preenchido, eu vou gerar um Pix aqui, ó. Quer ver? Vai cantar uma venda aí. Vai pedir o... Vai pedir o CEP ali, ó. Ah, tá. Deixa eu colocar um qualquer aqui, ó. Tá. Deixa eu colocar um qualquer aqui. Ó, eu não vou pagar esse Pix, não, hein. Já vou deixar assim. É, porque depois... Vai que você quer ficar me cobrando aí. Quer ver? Tem que aparecer aqui agora um por X. Deixa eu concluir aqui. Só que ele tá lá de fora e ele fecha, não? Não, não. Já... Já fiz o Pix, com sucesso. Boleto gerado. Nossa, tá mandando pro negócio de boleto gerado. Eu gerei um boleto? Não, eu gerei um Pix. Um Pix. Vai, cadê? Cadê a venda aqui? Cadê a venda? Cadê o por X? Pra atualizar a tela, não? Ele é automático. Ele atualiza sozinho? Não, era pra ser automático. Do jeito que tá aí no outro, lá. Tá vendo? Se atualiza, ele não... Não aparece. Agora, tem que achar qual que tá sendo o errozinho aqui. A venda pingou aí pra você aí no seu gerenciador. Não pingou? Seu aplicativo? Deixa eu ver aqui. Vê aí. Ah, dá pra ver lá na Braip, né? A Braip tá aqui. Tá. Relatórios e vendas lá. Eu não aprendi ainda como colocar pra aparecer no celular, sabe? Quando sai a venda. É bem simples. Não tem muito erro lá, não. É só pra você. Você só baixa e ir logo na sua conta que já vai mostrar. Ó, vai. Ah, tá. Disfarça. Eu coloquei aqui. Não vai aparecer, né? Porque só vai aparecer cartão, né? Não. Não vai aparecer aqui, sabe por quê? Lá... Lá tá com seus dados, mano. Ah, é verdade. Não cai. A venda não cai pra ti se você estiver usando seus dados, tá? Então, quando você for fazer o teste novamente, coloca os dados de qualquer outra pessoa, do seu irmão, de qualquer outro parente seu. Que nem eu coloquei o meu CEP, mas, tipo assim, eu coloquei número diferente. Ah. O número não é o número da minha casa. Se eu tivesse colocado até o número da minha casa exato, daria como se fosse pra uma filiária. Então, a comissão não cai pra você. Então, por isso que não marcou aqui. Mas, só de ter marcado a finalização, já tá correto. Qualquer venda que você for agora na sua plataforma vai sair pra ti, tá bom? Depois eu testo todos de novo. Eu coloco os dados da minha esposa. É, depois você vem testando. Mas, agora, pelo menos agora, tá? Qualquer finalização de venda que sair aqui pra você vai tá ótimo. Que nem, ó, esse conjunto aqui tá ruim, viu? Ó, 1% só o CTR. Apesar que o clique no link tá abaixo de 1,20. Mas, 1% de CTR tá abaixo. Ele tava bom esse aí, viu? Ele tava bom aí hoje. Mas, isso, tipo assim, ó. O que você tem que imaginar. Vamos colocar aqui, ó. Só pra você entender. Pra todo mundo que tá vendo aqui. Entender também, ó. Aqui tá 3%. Certo? Isso é uma duplicada de baixo. Tá vendo? Sim, então. É uma duplicada desse daqui, né? Isso. É. É o C101. Então, tipo assim. Aqui ele pegou um público mais qualificado. Tá 40 centavos. O clique no link. Esse daqui, ele tá com 1% porque, uma. Ele pegou um pouco o público desqualificado. Mas, também, o CPM dele tá barato. Você concorda comigo que se o CPM fosse 22? Aqui poderia ter dobrado. Aqui poderia tá 2%. Por quê? O CPM tá barato porque o custo por minha impressão tá barato também. Então, se o custo de impressão for de 6 reais. Você pode ter certeza que a chance de você tá com um clique num CTR de 2% aqui é mínimo. Fica baixo. Por quê? O custo de impressão, a partir do momento que ele imprime mais, que nem aqui, imprimiu 400 vezes mais do que o de cima, entendeu? E aqui o CTR dele. Isso é bom, né? Nesse caso. Nesse caso, é bom. Mas, o que vai te metrificar mesmo se realmente, de fato, os clientes tá entrando ou não é a finalização de compra, né? E aí, não dá pra saber agora porque ele tem perdido. Não marcou ainda por conta, tipo, por conta que tava errado lá, né? Tava errado lá. Tava com aquele site, tipo, domínio, token. Agora você já fica ciente. Qualquer configuração que você for fazer na Brave, só coloca o ID do pixel, tá? Não coloca o token, beleza? Tá. Beleza. Deixa eu só te mostrar uma coisa que eu fiz aqui. Pode mostrar. Ó, na outra BM, deixa eu abrir aqui, aí eu vou te mostrar. Eu tinha feito alguns testes, né? Aí, eu subi na sexta, quer dizer, testou sexta, sábado e domingo, né? Na sexta já... É que sexta, putz, é meio... É, o Facebook começa tudo torto, uns horários estranhos. Mesmo você colocando meia-noite, não vai meia-noite, por aí vai. Mas aí, o que que eu fiz, né? Eu peguei... É tudo articulio, né? Eu não tô fazendo o corpo comigo por enquanto mais, não. Só articulio. Aí, eu peguei como os dois tinham feito duas e... Deixa eu puxar mais pra trás, que aí vai aparecer, né? Vamos fazer o dia 30 ao dia 3, né? Vamos contar hoje, ó. Esses dois são os originais, né? Vamos dizer assim, né? Os primeiros, né? Ó, eles deram inicialização tudo nesses dias de teste. Tá certo eu duplicar eles, então, né? Sim, tá certo. Tá certo. Agora, eu tenho que aguardar uns dois, três dias de novo, né? Pra ver se algum deles dá resultado ou eu já começo a tomar alguma ação. Hoje é o primeiro dia deles, tá? Primeiro hoje. Dessa duplicada, né? Comecei hoje. 3 do 7. O que eu faço agora? Aguardo até amanhã, pelo menos. Eles não marcou finalização, né? Eles não marcou finalização por conta que tava errado lá o pixel, né? É, então, eu não sei. A finalização seria o que esse aqui, ele apareceu, né? Ainda, né? Ó, 3, né? 1. Esse tá aparecendo. Porque esse, ele tá com o pixel do Cúrcume, né? Que era o antigo, né? Que eu tinha, eu só mudei o produto, né? Entendeu? Sim. Eu peguei o mesmo site, né? Eu peguei o mesmo site e subi o mesmo... Tá certo, tá certo. Subi o ArtCury no lugar, né? Entendeu? Aham. Vale a pena manter tudo, mais um dia pelo menos, né? E aí amanhã... Agora, o que que você vai prestar atenção? Em público, tá? Fatias de público. Você tá vendo que você tá pegando fatias de público ruim? Você desativa. Você não mantém ativo, não. Que nem aqui, ó. Esse de 2 reais aqui, ó. Tá com um clique no link caro. Esse daqui tá com um clique no link caro. Esse daqui também. Por quê? Olha o preço deles, original. É 80 centavos. Por que que você vai manter eles 1,50? Já posso apagar hoje, então, por exemplo? Não. Você apaga aí hoje mesmo sendo o primeiro dia. Você pode apagar, mesmo porque que não teve finalização. Entendeu? Que nem aqui, ó. Esse daqui, ele já tá com custo a 70 reais. Você não pode ficar segurando ele com custo de 70 reais. Tem que ter dó, não. Já desativa ele também. Entendeu? Desativa ele também mesmo, porque você já tá com duplicatas dele. Então, por que que você vai manter ele ativo? Você vai continuar gastando 100, 200, 300 reais só porque ele deu uma finalização? Não. Desativa. Ele gastou 30 reais, teve a primeira finalização, gastou mais 30, não saiu a segunda? Desativa. Você, no máximo, você vai só duplicar, mas não vai ficar com ele ativo também, não. Beleza? Os que eu dupliquei hoje, pode desativar alguns já, então. É, você já pode ir desativando. Por quê? Você tá testando só fatia de público. Você não tá testando criativo, de fato. Você tava testando... E aí, eu falo que o público, as três pegou por um e... Não entendi. Eu duplicaria de novo esses dois que tá dando finalização ou não mais? Não, não, não. Porque hoje você duplicou, ele rodou e não saiu a finalização. Você vai deixar, no máximo, um de cada aí bom, ativo, tá? Um de cada desse que você duplicou ativo aí, que você acha que, de fato, tá bom. E o restante você vai desativar e não duplica mais. Por quê? Se você ficar duplicando conjunto 2 e conjunto 1, praticamente você tá escalando os dois. Não tem necessidade. Você só tem que validar um, que nem aqui o criativo 2. Logo de cara aqui, você já viu que ele tá sendo melhor do que o 1. Por que você vai ficar duplicando o 1 várias vezes? Entendeu? Entendi. Aí, minha pergunta agora. Por exemplo, esse aqui que tá dando mais finalização. Vale a pena eu aumentar a... A verba dele, vamos dizer assim, né? Não, não. Você só aumenta se vender. Só aumenta se vender. Não mexe nada. Não mexe nada. Você só vai aumentar se vender. Ah, vender eu vou subir 20%, 30%. Caso contrário, você já tá aumentando, vamos dizer assim, a verba dele, duplicando o conjunto. Então, tipo assim, não tem o porquê você aumentar só por conta de uma finalização mais gira. Tinha o medo agora, eu não saber se teve algum desses aí que foi a venda, né? Não tem como eu saber, né? Porque nenhum... Entendeu? Então, tipo assim, esse daqui eu manteria, o de baixo eu já desligaria, tá? Porque já passou mesmo o custo. Já passou mesmo o custo e hoje ele teve finalização? Hoje ele nem teve finalização, tá vendo? As finalizações foi tudo de outros dias. Isso. Ó, no caso ontem, esse daqui teve duas finalizações, tá vendo? O de baixo não teve. Então, praticamente esse daqui, dois dias seguidos, já não tá tendo finalização. Então, você já pode passar o facão dele, tá ligado? Não ia nem ter duplicado ele, então, né? Sim. Ah, tá. O ideal não seria ser duplicado. Mas como que você duplicou, hoje também você viu que, tipo assim, ele não performou bem e também suas duplicações também não performou bem. Todos eles, tipo assim, caiu meio que num público meio ruim, né? Não saiu nenhuma finalização até agora pra ti aí. Mas... E valeria, por exemplo, eu parar todos, todos, não esse, né? O dois, e duplicar ele de novo pra ver se ele sai desses públicos aqui e pega outra fatia de público? Não. É só você aguardar passar meia-noite, irmão. Ah, é automático isso. Meia-noite já muda. É, deu meia-noite o público muda. Entendeu? Mas não sabia, entendi. Não, pode ficar tranquilo. Todo público, ele muda a partir da meia-noite. Ele reserva. Então, todos esses do 1, eu posso já, de cara, né? Sim, você pode dizer que eles estão muito ruins mesmo. Então, 1,80, 1,60, 1,50. O máximo que eu pago aí é abaixo de 1,30, tá? Abaixo de 1,30, pra mim ainda tá bom. Acima de 1,30, 1,40, 1,50 aí já tá caro. Beleza, ô Mauro? Tá bom, fechou. Obrigado, viu, Dami? Obrigado mesmo, Damião. Valeu, fica com Deus aí. Um abraço. Tchau, tchau. Bons testes, boas vendas aí pra ti, hein? Bora vender. Obrigado, hein? Valeu, tchau, tchau. Início do mês aí, a chance de vender é bem grande. Ô, tomara, né? Ô, precisando. Valeu. Valeu. Deixa eu pegar o chat aqui, pessoal. Como eu configuro o Pixel para celular. O meu, eu não consegui na página de vendas pelos PCs. Tá assim agora. Aí está dando certo. Bom, Giovana, nem eu entendi a sua pergunta agora. Como eu configuro o Pixel para celular? O meu, eu não consegui. Na página de vendas pelo PC. Está assim. Agora, pelo celular, está dando certo. Não está marcando na página de venda, o page view, mas você está utilizando a estrutura própria, Giovana? Ou você está usando a página do produtor? A estrutura própria, no caso, né? Na estrutura própria, você tem que pegar aquele código do Pixel. Beleza. Na estrutura própria, você vai lá no seu Pixel, no gerenciador de eventos, e pega lá aquele código. Quando a gente cria o Pixel, vai ter um código para a gente colar manualmente no nosso site, né? Você vai copiar aquele código inteiro, vai abrir sua estrutura da página de vendas, e vai arrastar o HTML para dentro do seu site, igual a gente ensina na estrutura própria. Se você arrastou e colou dentro da sua página de vendas, basta você atualizar e fazer aquele teste igual eu fiz, acabei de fazer aí com o nosso querido amigo aqui, com o Mauro, que você vai conseguir estar marcando ali, ver se está marcando ou não, o page view na sua estrutura, tá? Você fazendo isso aí não tem erro. Você não só reprisa aqui o nosso conteúdo da estrutura própria, que ali a gente não tem erro de você errar vendo o passo a passo da aula, copiando e colando ali a estrutura própria, beleza? Ó, não precisa você fazer o container, tá? Do HTML para mobile, não. Só de você fazer ali, tipo, tanto para a versão mobile que a gente pede para a gente editar, é somente para alterar ali os botões, né? Da página dos potes, já na estrutura em si, o HTML, tanto para PC quanto para celular, ele vai funcionar o mesmo pixel. Então, não precisa você mudar o pixel ali para celular, não. Dá para fazer tranquilo, tá bom? Deixa eu ver a outra pergunta. Boa tarde, Davi. Estou com uma dúvida com a minha estrutura. Vai ter calda 18? João Henrique, a calda 18 vai ser sobre o novo produto que o Matheus está fazendo no YouTube, tá? Assim como eu tinha falado aqui na parte da manhã. Então, todas as caldas, segunda e quinta-feira, que é os dias que o Matheus está fazendo, essas lives ao vivo, essa aplicação da corrida, apresentação do produto, fazendo teste criativo com vocês ao vivo, essas lives de suporte, que normalmente seriam às seis, estão passando para as cinco horas, tá? Então, todo dia às cinco horas de segunda e quinta-feira, são as cinco as caldas de suporte e às 18, live ao vivo com o Matheus, tá? É, tanto que essa live aqui, pessoal, eu vou terminar o suporte aqui do chat e vou estar encerrando, que era para me encerrar, era não, era para me ter encerrado às cinco e quarenta. Já passei quatro minutos. Boa tarde, Davi, sete e cinquenta e sete, acha bom desativar? Rose, sete e cinquenta e sete está o quê? O custo da sua conversa? É, o custo por criativo que você subiu, como que está aí? Você está aí ainda? Me informa aí, ah, é sete e cinquenta e sete a conversa, mas por conversa, isso. Mas você já está rodando há um dia, dois, como que é? Já rodou pelo menos um dia? Esse seu criativo? Esse teste que você está rodando? Porque se você já rodou dois dias, três dias? Ah, não, Rose, meu Deus, cinco dias. Está muito caro, está muito caro. No máximo seria dois dias, vamos supor, o teste criativo é quarenta e oito horas. A gente deixa rodar dois dias para ver se de fato aquele criativo vai abaixar o custo no segundo dia, ou se vai se manter ou subir mais. Ah, meu criativo, ele teve a primeira conversa de três reais. No segundo dia, a minha primeira conversa veio sair a seis reais. Então, o que você faz? Você altera o criativo. Você altera o criativo, tenta melhorar ele de alguma forma, aumentar o CTR dele. Ah, o CTR dele está muito baixo. Você aumenta o CTR dele ali para fazer com que, de fato, ele venha a chamar mais atenção e trazer mais clientes para dentro do seu WhatsApp, tá? A sete reais está muito ruim, Rose, está muito ruim. Não duplica ele, altera ele, desativa aí as conversas que está, sobe o novo teste criativo ou faz duplicação dele ali, alterando alguma coisa no criativo para chamar mais atenção, para melhorar aí os valores, tá bom? Esse CBO com o criativo campeão já faz 30 horas. Ele também está rodando e não tem métricas, parece que... O que a gente fazia? O Adriano, no caso, não está tendo métricas e não está gastando, ou está gastando e não está tendo métricas? Porque se estiver gastando, era para ter métricas, tá? Tanto de CTR, clica no link, CPM, tem que ter métrica se estiver gastando, tá? Se não estiver gastando, se tem alguma coisa errada. E você dá uma olhada, Adriano, porque se, de fato, ele está gastando ali e não está te trazendo métrica, tem alguma coisa errada, em qualquer coisa você desativa e ativa de novo, tá? Desativa, duplica, tá bom? Pode me chamar no privado, não tem problema, não. Pessoal, agradeço a todos que compareceram na live. Essas lives de segunda e quinta-feira, elas são mais rápidas mesmo, então, por isso que eu peço para todos, todos vocês, compareçam às 5 horas. Tanto que quem entrou aqui 5 e 2, eu já estava iniciando a cal, eu já estava falando, normalmente eu espero umas 6 e 10 para iniciar a cal, porque normalmente a gente sempre passa do horário, a gente sempre passa ali, vai até 7 e meia, muitas das vezes a gente vai até 8 horas. Mas, infelizmente, devido às lives do Matheus, que começa às 6 horas, muitos de vocês, eu sei que estão rodando o Articure, e muitos de vocês, eu sei que vale a pena assistir esse conteúdo desde o início da live até o final, por isso que eu não posso segurar a cal aqui mais do que o horário que foi permitido para mim, tá? Então, agradeço a todos pelo que compareceram na live. Quem não conseguiu me chamar aqui ou conversar diretamente comigo, eu estou no Telegram até às 6 e meia, 7 horas, eu vou estar no Telegram, vai ter o meu privado também lá dentro do WhatsApp, pessoal, pode chamar no privado lá, qualquer dúvida, mandar criativo para mim analisar, pode mandar que não vai ter problema algum, eu vou estar respondendo e eu também vou estar na live lá. Se quiser mandar dúvida lá na live também, no chat da live lá, eu respondo também, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus a todos, bons testes e bora vender, pessoal. O início do mês está aí, quem está testando criativo, quem não está testando criativo, bora testar, porque o início do mês agora promete muito. Quem está vendendo o Articure principalmente, tem chance boa aí já de conseguir bater a meta aí para estar participando do sorteio dos produtos, do MacBook e do iPhone também, e isso vai ajudar bastante vocês a alavancar. Quem não quer ganhar um MacBook Pro ou um iPhone do ano aí, né? Do ano não, porque em setembro já vai ter um novo, né? Mas ajuda bastante o iPhone 14 Pro aí na mão de qualquer um de nós, né? Afiliados. Eu gostaria de estar ganhando, então eu creio que vocês também, tá? Então fica com Deus aí, pessoal. Agradeço a todos. Tchau, tchau.